Hoje é o dia de amansar o comandante Você não solta não? Não, nós estamos com a mão aqui, moço Daqui não passa não Joga a pena, joga a pena sem medo Reaventa, butão Como é que vocês estão? Eu tô bom Eu sou o Bebê Figueiredo e o vídeo de hoje Tá muito top Galera, nós estamos aqui com a tropa reunida E os bichos todos querendo vir na ração do comandante Ó, Bebê, põe ordem nessa casa aí Com uma raçãozinha pro comandante Quase? Ó, Bebê Já começou, já pode botar tudo aí, ó Pode Pode entrar no meio, vamos ver Nosso boi comandante, nosso boizinho Já deve estar pegando umas arrobas boas Quantas arrobas você acha que tem, Antônio? Você conhece mais de boi? Não tem mais, moço? Será que tem? Ô, esse tem com oito arrobas já Arroba é quinze? É quinze quilos Não tá, eu não sei Esse boi deve pesar quase uns duzentos quilos Já o tamanho da barriga dele Tá forte É doando, não dá? É A Bebê Seguinte Vídeo de hoje A gente vai precisar de você Toca aí Mas já sei que é ruim Pra quem não conhece Esse aqui é o peão abeia O maior peão do Brasil Pedra abeia Esse aqui é o do segundo maior peão do Brasil É Até lê do segundo Que o primeiro é esse aqui Não tem como não Galera, hoje a gente vai começar A doma do nosso boi comandante A doma pesada Que agora vamos começar a montar nele direto E como eu sou muito pesado O Antônio é muito pesado Não é não Somos sim A gente vai colocar o peão abeia Pra começar a amansar o comandante É O que você acha disso, a Bebê? Tipo assim Não sei se vai dar uma mão Rapaz, não sei As últimas vezes que você pulou nele Você caiu E esse boi vai ficar grosso mesmo, gente Deixa pra lá a régua É a guarda, duro Nós vamos esperar o comandante Acabar de comer aqui Na verdade a gente já pode Colocar no cabrechinho nele Vamos ver, Antônio Vamos colocando aqui Um cabrechinho nele Ele já é muito manso Quem conhece ele já sabe Põe aí Com quanto tempo Que tem que furar o nariz dele? A venta? Ou Eu perguntei a uns amigos meus Que domam boi E eles falaram que já pode furar Já pode A gente podia fazer um vídeo Furando a venta dele O que você acha? Esse é de topo Então vamos fazer esse vídeo agora O Antônio já está colocando aqui O cabrechinho E o intuito do vídeo de hoje, a Bebê É você montar E segurar o pulo Porque as últimas vezes Ele estava pulando Hoje a gente espera Que ele não pule tanto Marimbondo Deixa bem apertado O negócio dele É, pode apertar mais um pouco Para não ter perigo de sair E nós com a Bebê puxar Nós vamos improvisar um freio aqui Para você, a Bebê Pode ser? Um freio? É, é, tipo um freio Não sei como é que eu falo Quando é boi Quando é cavalo é freio E hoje Nós vamos botar o pião a Bebê Para montar no comandante Não é isso? Manda um recado para a galera Que estão merecendo Não Já se inscreva Deixa o like Porque montar no boi Não é fácil Não, gente Doma O boi mordeu? É porque eu estava limpando Para quem não sabe O boi só tem dente embaixo Mostra aí para nós Marimbondo Abre aí Ele está com a boca cheia Os dentes dele são só embaixo Ele está com a boca cheia Ô, comandante Foca de educação, hein, velho Vamos deixar ele comer aqui Já vamos improvisando o freio aqui Para a Bebê Pega essa corda aqui Você está com medo, a Bebê? Eu estou Você tem medo não, rapaz Você já fez isso Eu estou te fez É, velho Vai dar certo Vai dar certo O que você está fazendo? Você quer que você deu um nó aqui? É, eu estou me perguntando É porque vai juntar as duas Não, pode ser só uma Não, tá Segura aqui O que eu vou fazer para você abrir? Nossa Vou fazer um freio maroto Para você já Para você já ficar Não é bem um freio, né? É mais uma guia, né? Que fala É Mais uma guia Para você ter um apoio aqui Porque se ele pular muito Você tem aonde segurar, entendeu? É Vamos passar do lado de cá Vou passar do lado de cá O que você acha de fã? Você acha que vai dar certo? Vai dar Mas vai dar não Tem que dar, né? Tem que dar não Já tem um freio Nossa Fenômeno aqui ainda Topado Topado Olha que boi estourado Aqui, olha Mostra Ele é identificado Para ver se alguém roubar Tem aqui o comandante E aqui tem Pepe Figueiredo do YouTube Só está sujo Porque ele é um boi Sujaça Ele é boi de pasta Ele é boi de pasta Vai embora, vem a abeia Vai encarar? Vamos embora Chega de enrolação Traz ele aí Larga a comida Larga a comida Antônio Seguinte Quer que filme? Não, segura aqui para ele E ajuda Você segura o comandante E assim E a abeia vai montar Ou tu quer montar primeiro? Só que eu vou ter Ah, sozinho agora Oh, oh, oh Oh, oh Olha o problema Começou bem A, B A, B Ah, obrigado freio Freio maravilhindo Oh, segurei Ah, freio lindo Perfeito Segura aqui O que eu vou fazer Para você de novo Não faz o trem direito Segura o boi aqui O que você vai fazer? Vai caçar uma rede? É Então pega lá uma rede Não, esse freio ficou maravilhindo Deu um puxãozinho de nada Um puxão no freio O freio soltou Vai dar certo, B Vai, vai Vamos pegar uma rede ali Vamos fazer uma rede Para você que gosta Oh, Antônio Tem uma rede que já está Com os negocinhos de prender Se eu não me engano Ah, é? Olha aqui Bota sua mão aí perto Por quê? Nunca que estava assim Ele está grosso, não está? Olha a barriga dele Ah, B Mas o banco está cheio de barra aqui Se cair, meu amigo Do barra não passa Do barra não passa É? Olha a pegada do vaqueiro Ô, não podia voltar lá Naquele lugar de vaquejado, hein, velho Você se anima? Eu animo Galera, já deixa aqui nos comentários Se você quer que a gente volta No lugar de vaquejado Ele tirou sua rede Ah, ele tirou minha rede Tem base Olha o carro Estou enchendo o saco Não ligou Aí, Abre Hoje é o dia, hein Hoje é o dia de amansar o comandante Por que tu traz o amansador? Oi? Traz o amansador Ah, porque O nosso amansador é você, rapaz É, nós estamos confiando no seu A verba não está das melhores, né, Abre A verba não está das melhores A situação do nosso coxa Que isso É um pneu, velho Você acha que não vai ter dinheiro Para contratar um amansador de boi? É nós mesmo que temos que amansar Eu contratei por acaso Para amansar zumbi aqui? Não É, rapaz O máximo dinheiro todo eu gastei em moção no embaixador Vai, rapaz Agora está estourado Agora não tem desculpa não Deixa eu te dar um puxãozinho para ver se acontece Oh, oh Já está amanso de rede Gente, esse boi pulou tanto com ele da última vez Tem que puxar dos dois lados para ver como é que é Não, pega no cabreza ali, Manivão Não caga Oh, ele ficou quieto, não pulou não Não, vai, vai Comandante Deixa ele devagar, pô Deixa ele devagar, pô Não é eu que sou o lançador? Deixa eu ordenar Não, isso aí é só acordar as cobaias, para falar a verdade Solta aí, solta aí, Manivão Empurra atrás E o A.B. vai Traba na frente com as duas mãos abertas Igual você faz com um cavalo Quebra para o lado Quebra para o lado Aí, ó Quebra para o lado, rapaz Coutuca nele, coutuca nele Coutuca nele Comandante Comandante O A.B. não é por nada não Você está bonito em cima dele, viu Eu estou com medo Oi, e aí A.B. o que você está achando? Ah Está indo bem, não está? Está indo bem Agora nós vamos pegar um outro desafio Que é botar a espora nele Não, não faço isso Não faço não Por quê? Tem que começar devagar A cabeça vai colocar assim Não, é só para empurrar ele para frente, moço Não, é só para começar devagar Só para estimular ele Andar Você não precisa de chamar a espora Para pular não É só encostar É só encostar Mas aí Cutuca ali para ver se vai andar Quebra para o lado Quebra para o lado e cutuca Ajuda a andar, Antônio Empurra aí Aba lá Vai deitar Vai não Chega mais para trás nele, A.B. Calma aí Senta mais para trás Aí Vai fazer cosquinha A.B. Encurta a mão de lá Aí Puxa aqui Trabalha com as duas mãos Cutuca Vou, vou, vou Meu cachorro Está deitando Está baixando a cabeça Então levanta a cabeça dele, aí ó, aí ó, vamo boi, vamo boi, vamo boi, ó Bê, tô gostando de ser, você tá bom do amador viu, tá corajoso, esse boi tá grande, não tá, tipo assim, eu olho pra cima dele, tá, quase maior que a jumenta já, ó, não tá, não fazia nada não, acho que já tá, agora tem que colocar a sela, né, Respondi o agradável, vamo colocar uma sela nele? Vamo, vamo? Vamo, então vamo, tá bom, tamo com uma sela ali, vem, vem. Ah boi cachorro. vamo botar uma sela nele, será que vai aceitar a cela? Ah, deve aceitar, eu acho. Deixa eu segurar ali então, você põe a sela. Vem tá manso, acho que deve. Põe na vez pra ver se... Tá com as costas, viu? Que boi doido. O que é ela? O que é ela? Segura, segura aí Olha, Marimbo Ui Boa vez, boa vez Boa vez Boa vez Gita aí, gita aí Lá quantos andaram com búfalo? Sem manta O couro dele é muito duro O couro dele é duro Nem pega aqui não, tá vendo? Olha lá Não pega nada aqui Não é igual o cavalo que é mais fechado Eu acho que não vai dar pieta não Ah vai? Não vai dar Puxa lá pra você ver Pega aí Olha o gajumeta Cuidado Marimbo, toma um coice aí Toma um coice de boa Acho que vai dar pieta Também acho Dá uma pieta Acho que você vai ter que ir na Na base da espora meu amigo Nossa Já pega a espora lá então Só pra gente ter ela aqui Ela tava aqui agora, cadê? Pega lá a esporinha lá vai Cadê ela? Aperta mais Aperta tudo Deu aperto? Não vai dar não Não né? Deixa eu ver Ah sim, apertando a acida Mas a acida aqui não vai dar aperto mesmo É, aqui é a parte mais boa Acho que a espora soltou Acho que a espora soltou Soltou? Acerta aí pra nós, senão é o peão Aí Tá errado tá? Tá errado? Lógico né Abel Essa aqui vai aqui E essa aqui vai aqui Aperta Boi mans de Boi mans dele Desse Abel É, mas com selo é diferente Roda ele no carro de conselo Pra ele se acostumar não? Não Tá acostumado já Não, não, não para com isso Só dá um nó de qualquer jeito aí Não, não Na cabeça da selo mesmo e pronto Isso Abel, muta aqui com selo só pra nós ver É, muta aqui com selo só pra nós ver O senhor cai Me trouxe Na minha época eu não era assim não. Nó que época. Boa. Dá uma amarrada aí. Só pra amarrar mesmo. Abei, você acha que com o céu ele pula? É, eu acho que pula. Não faz força não. Põe lá, põe lá em cima. Calma, calma. Põe o pé aí. Boa ideia tu. Famosa afrouxada. Embuchou que chama. Tira lá. Ele é um manhoso mesmo. Tirei uma cela e ele soltou. Toca aí. Corre ele, Antônio. Agora o peão abeia vai pro desafio final. Na verdade. Que é nada mais que nada menos que chamar a roseta. Agora, o primeiro desafio pro peão que é a abeia. Qual que é, Antônio? Coloca a espora. Nunca colocou uma espora na vida. Eu já? Você tá enfiando a espora por baixo do pé. É pelo calcanhar que enfia o mané. Como assim? Tira ele, Antônio. Tá ao contrário também. Tá com a roseta passando. Isso é a espora de quem? Tá ao contrário, a espora de quem? Eu sei que tá colocando ao contrário, Mané. Não, não mexe nisso aqui não. Meu filho. Tem que ficar assim, o animal. Fazer isso aqui, ó. Xuxa ela por trás do pé, abeia. Por trás. Presta o canivete aí, abeia. Vai desse jeito. Desce o canivete. Ó abeia sua. Pra quê? Furar? É só furar um buraco. Não bate com força não, senão você corta a pele dele. Lógico. É só pra encostar. Só pra cortar. Dá uma bicuda de espora no bicho. Pula no lomba, velho. Pula no lomba, velho. Pula no lomba, velho. Pula no lomba, velho. Agora ele tá andando. Vai. Então vai. Chama a espora dele. As duas, os dois pés. Os dois pés. Vai. Cutuca, rapaz. Cutuca. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai, velho. Vai, moço. Toca sem pra um lado. Cutuca. Não bate com força, não. Bate a espora. Isso. Só em cutucar assim, ó. Vai. Vai na virilha. Vai na virilha. Eu vou na virilha. Ui. Tá bom. Ele não anda, não. Não anda, não. Gareira. Aí, ó, velho. Não puxa pra trás não pra parar, não. É. Nós tô querendo que ele anda pra frente. Quebra pro lado agora. Vamos pular de lá. Vai, quebra. Quebra, não, moço. Vai. Bora, boi. Bora, boi. Bora, boi. Vai, boi. Vai, boi. Vai, boi. Vai, boi. Vai, boi. Segura a abeia. Não pula fora, não. Pula, não. Pula, não. Não deixe passar de baixo. Não é negócio aí, não. Boa, abeia. Cutuca agora. Cutuca, cutuca. Vai, vai. Isso. Boa, abeia. Bora, boi. Quebra pra cá, quebra pra cá. Não deixa ele lá, não. Vai. Vai, boi. Boi, velho. Vai, cutuca. Cutuca, cutuca. Cutuca, cutuca. Segura ele pra prender pra andar, não. Só guia o lado. Aí. Vai, boi. Vai, boi. Segura, velho. Puxa, velho. Puxa ele pra cá. Cutuca. Putuca. Fechão. Remeta, botão. Vai. Segura no trote. Ae, abeia. Caramba. Caramba. Quebra pra pular de cá, vai. Boa. Vamos, comandante. Vai, 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 vai. Vamos, comandante. Vai, vai, vai. Puxa. Puxa. Puxa, não vai, vai. Tô puxando, velho. Vai cair. Vai cair, velho. Vai cair. Eu não. Ele tá andando melhor no cabresto agora com isso, ó. Tá, velho. Vem. Porra ele. Deixa eu tirar aqui as éguas de lá. Sai da égua. Sai da égua. Sai da égua. Vamos voltar pra doma do boi. Vai, abeia. Perna pra cima. Passa a perna. Sem medo. É o peão abeia, o maior peão do Brasil. Vai montar em barretos. Direciona ele aí. Pode chegar. Pode chegar, não. Vai. Uh. Suga abeia. Puxa ele. Puxa ele. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Ah, abeia. Ele passou de boa. Puxa ele. É. Ele passou de baixo. Ele passou de baixo. Ele tá ficando bom. Rapaz, gruda no boi aqui, ó. Pega aqui e quebra ele. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sabe o que é isso? Não machuquem não porque não tá nele. Tá no cabresto. ó, você vira e quebra ele pra cá e quebra. Você tá com a mãozinha aí. Meu Deus do céu. Tá achando que ia acabar uma galaca. Tá achando que ia acabar uma galaca. É. Tá achando que ia acabar uma galaca. Tá achando que ia acabar uma galaca. É. Perna pra cima, velho. Cutuca. Cutuca. Segura. Segura em cima. Pula fora não, hein. É. Isso aí, ó. Aí, rapaz. Vamos andar, comandante. Vamos andar. Vamos andar. Aí, ó. Cutuca. Cutuca. Deixa andar. Cutuca e deixa andar. Deixa andar. Pode deixar. Vai embora. Vai embora. Fecha a mão, não é? As duas mãos abertas. Vamos embora. Cutuca, comandante. Vai. Vai. Por que que você soltou a rede? Só pra eu saber. Levanta a cabeça dele. Levanta a cabeça dele. Aí. Peraí, 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 peraí. Eu bati minha perna ali. Mas você não precisa soltar a rede, não, hein. É que eu tirei esse puto aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra lá. Eu queria ter seu tamanho pra poder montar nele. Eu vou te mostrar o que que você se põe andar. Eu acho que já tá bem. Galera. O que que vocês estão achando dessa montação? Só falta a rede, né? Só falta a rede. E tá de boa. Não tá pulando, não. Eu acho que quando coloca a venta nele. Ele respeita mais, né? Ele respeita mais. Galera, o que que vocês acham? A gente deve colocar a venta nele ou não? Deixa aí nos comentários. Maribona. O que que você acha de você tentar montar nele? Você também já tá mais magrinho. Ah, é? Não, vamos tentar. Passa o capiça nele. Passa o cacique, né? Ui! Segura, segura. Segura, Maribona. Quer esfora, Maribona? Abra. Tá querendo deitar. Quer montar a cabeça nele. Vai, deixa, deixa. Vai, deixa. Entra aí. Vai até pra lá. Vai lá que não é melhor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Monta. Aqui é bom. Tá tranquilo aqui. Não machucou ele. Tá vendo? Essa coisa de boa. Eu acho que... Tive assim, pra montar já tá bom. Agora se for treinar, colocar sela, essas coisas. E rédea. E rédea, né? O resto tá... Montar assim não tá problema, né? Também tô gostando. Ela não machucou nem nada. Só barra aqui. A esfora tava batendo mais... Tava mais batendo o calcanhar do que a esfora. Mais o calcanhar, né? Porque a esfora tá larga. É. Tá larga, né? Tá. Vamos dar mais um... Uma ração de boeira. Vai. Solta aí pro passo, eu acho, né? Melhor? É. Vamos mostrar como é que é beber água pra tu? Bora. De jeito mais engraçado. Traz ali. Toca o boi. Toca o boi. Toca o boi. Vamos andar. Vamos andar, boi, velho. Vamos andar. Aba, velho. Aba, velho. Aba o capote, hein? Ah, velho. Aqui tá meio difícil de gravar por causa disso, ó. Viu? Aba. Perdi a esposa. Vai. Vem ver se normalmente já bebe. Ó. Vai, velho. Vai, velho. Bebendo? Ele não tá bebendo agora, não. Vem o quê? Vem a raia dele, meu irmão. Vem a raia dele. Vamos ver. Vamos ver. Primeira vez que é montada, hein? Segura, marimboa. Segura, marimboa. Solta, solta. Ó, boi. Não, solta não, solta não. Põe a raia dele aqui. É assim que eu vou beber água, ó. Como é que é, velho? Ah! Gostou? Topado. Vamos fazer mais vezes? Vamos. Agora tem que colocar a sela nele. Acho que nós temos que furar a venta dele agora pra gente conseguir controlar melhor. Pode ser? Pode. Galera, é o seguinte. Se vocês querem que a gente fura a venta do comandante pra trazer aqui mais vídeos do humano, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer pra vocês. Presta atenção. Vai aparecer vários vídeos legais aqui na roça. De lida, de brincadeira, de um monte de trem. Vocês correm aí, assistem. Já deixa nos comentários. Ó, tô assistindo vários vídeos aqui do canal. Beleza? Que eu vou curtir os comentários seus e vou responder aí. Aproveita e já rebeta o botão de se inscrever. E é isso. Até o próximo vídeo. Um, dois, três e... Rebeta o botão! Tchau! 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 Tchau!